Continuando com o nosso Sigma Experts, falando de equipamentos para podcast. Em episódios passados nós já tratamos de áudio, de consoles, de áudio, já falamos de câmeras, já falamos bastante coisa aí e hoje chegou a vez de falar de iluminação. Então, para você que nos achou agora, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative notificações porque aqui nesse canal você tem bastante conteúdo. Vem comigo! Iluminação para podcast. A iluminação básica não tem segredo. Sempre o beabá da iluminação, são aquela iluminação de três pontos, a luz principal, a key light, aquela luz direta, a key light, a iluminação de preenchimento, para não dar sombra no rosto, e a iluminação de background. Então, isso é básico. Se você for fazer chroma key, iluminação de três pontos. Se você for fazer podcast, também. Porém, para esse episódio, eu reservei uma técnica muito utilizada, que pode ser usada para podcast, que se chama cross key, que não é nada mais, nada menos do que ter dois iluminadores cruzados. Em vez do fio light ficar aqui, ele vai ficar assim, e vai aparecer o diagrama de como que fica a disposição dos iluminadores, tá? Ele vai ficar cruzado, e é isso que é interessante, porque quando ele cruza, ele consegue, ao mesmo tempo, produzir a luz do background. Então, você economiza um iluminador. Fica muito legal. Em termos de podcast, o que fica legal, às vezes, é colocar luzes diferentes, né? De fundo, que não precisa ser uma luz de background. É uma luz mais decorativa do que propriamente uma luz para dar qualidade para o vídeo. E, eventualmente, se você precisar de uma terceira fonte, se você precisar de um terceiro iluminador, é só instalar ele perpendicular a esses dois, tá? Então, essa é uma técnica chamada cross key. Que fica muito bacana para um setup de podcast. Aproveito para falar que, tudo que eu estou falando aqui para vocês, nós temos alguns posts no nosso blog, que um deles aborda especificamente isso que eu estou falando sobre iluminação, tá? E tem a iluminação de três pontos, que vai aparecer em algum lugar aí. E, justamente falando do key light, fill light e da luz de contra, lá, o back light, tá? Que para chroma key, o back light é justamente a luz do recorte, né? Por sinal, nós estamos em um chroma key, né? Aqui nesse Sigma Experts. Estamos fazendo um chroma key. Então, iluminadores interessantes que você pode usar, nós costumamos trabalhar aqui na Sigma com os iluminadores da Tolifo, por questões de custo-benefício. Então, separei dois modelos interessantíssimos, inclusive, eu estou usando aqui, é o GK600, tá? Estou aqui com três GK600 e também o Tolifo GK1000, que é um pouco mais potente, vai depender aí do teu ambiente. Então, normalmente, dois GK600 para fazer a iluminação cross key ou dois GK1000 e, eventualmente, dois GK1000, um GK600 para fazer o perpendicular, né? Você está muito, estará muito bem assistido em termos de iluminação para o seu podcast. Agora, nós vamos falar de softwares, né? Porque nós já abordamos, né? Em episódios anteriores, nós começamos pelo áudio, né? Falamos de microfones, condensatores, dinâmicos, falamos de consoles de áudio, fones de ouvido, de amplificadores e duplicadores e fones de ouvido, falamos de vários modelos de consoles de áudio, falamos de câmeras, falamos de switchers, falamos basicamente do Aten Mini, mas de todos os seus modelos. Luz, falamos de câmeras, né? Muitas, muitas opções de câmeras. E agora, como que a gente vai colocar, como que pode colocar esse cara no ar, né? Quais softwares que a gente recomenda aí, que você pode fazer a sua, eventualmente, a sua gravação e streaming simultâneo, tá? O primeiro deles, e talvez o mais usado, o mais indicado e o qual eu estou me utilizando aqui, esse episódio está sendo gravado no VMIX. Por que o VMIX? Porque ele tem tudo, ele faz stream para três pontos, ele tem a possibilidade do video call. Gente, o video call, em algumas emissoras, ele está substituindo os links, você faz um chamado à distância pela internet, praticamente sem delay. Então tem o video call, tem a entrada das câmeras, tem a geração de caracteres, tem a gravação, tem o chroma key, tem muita coisa nesse software muito fantástico chamado VMIX. Agora, esse software, ele é um pouco mais, assim, do nível profissional, né? Para você que está começando, quer um resultado profissional, mas não quer um software tão complicado assim, que tem uma curva de aprendizado mais simples, a gente recomenda o StreamYard. StreamYard é um software baseado na internet, né? De web browser, que você acessa, né? Via web, e ele tem absolutamente todos os recursos que eu mencionei sobre o VMIX, tá? Ele tem as videochamadas, fantástico, ele também tem o chroma key, ele vai conseguir casar muito bem com todos os equipamentos que nós recomendamos aqui. Ele vai pegar lá a saída do seu SWEETER ATEM, vai ser a fonte de vídeo para ele, e vai tudo funcionar perfeitamente. Ele vai gravar, ele vai fazer streaming, vai ser, então, VMIX, StreamYard, Wirecast, um software também, muitos utilizam, que tem características interessantes, que podem ser utilizadas, a minha preferência é o VMIX, tá? Mas para você que não quer gastar nada, você também pode fazer via OBS, tá? O OBS vai, sim, aceitar a entrada via USB, USB e USB-C do ATEM, vai pegar todo essa, o computador do OBS, vai pegar a USB da mesa, que nós recomendamos, ou, simplesmente, a mesa vai mandar o áudio para o ATEM, o ATEM pode gravar, há várias situações que você pode trabalhar, tá? Você pode tirar o áudio da mesa, gravar tudo no ATEM, você pode gravar no VMIX, via USB, e usar o ATEM só como corte, tá? Mas, isso encerra e fecha, né? Todo o assunto podcast, nós abrangemos, nos episódios anteriores, encerrando com hoje, tudo o que você precisa, para montar um podcast profissional, tá? Câmera, console de áudio, microfones, luz, software, gravação, e, na Sigma, você encontra, todas essas opções, tudo o que eu falei aqui, e episódios anteriores, sobre podcast, está no nosso blog, tá? Nosso blog, tem cinco postagens, especificamente, falando em detalhes, sobre esse assunto, que foi podcast, que nós elegemos, para falar, para vocês, durante esse mês. Para você que nos achou agora, né? Que ainda não se inscreveu, no gestão, se inscreva no nosso canal, na descrição do vídeo, terá os links, dos episódios, do nosso blog, né? Mencionados, e, o convite, para você que ainda não se inscreveu, no canal, que se inscreva, ative notificações, porque, aqui na Sigma, temos muito conteúdo, para você, e sempre teremos. Fica com a gente!